Vem cá, quer aprender matemática do zero para o concurso da PEMERJ, para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender matemática do absoluto zero para gabaritar a prova da PEMERJ. É isso mesmo. Mas eu sei que você já está aí com uma pulguinha atrás da orelha, né? E já está aí se perguntando, né? Pô, Marcão, será que isso é possível, né? Marcão, mas isso é possível, né? Família, é totalmente possível. Claro, desde que você tenha acesso ao método, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como o nosso aluno Elton, é garoto, como o nosso aluno Elton, aplicou e está aqui, ó, assinando a posse no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, assim como você, ele tinha dificuldades com matemática e saiu do absoluto zero e conseguiu chegar lá no seu objetivo usando a tríade do método MPP. Olha aí, olha o que ele mandou para a gente. Cara, é isso aqui que eu estou mentalizando para você, tá? Já estou visualizando aí o churrascão da aprovação, justamente no dia da assinatura lá, no dia da posse. Olha que legal. É aquele motivacional, né? Para a gente começar tranquilão aqui a nossa aula. Olha que maneiro, ó. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bizus e ensinamentos. Sem vocês, não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura, hein? Agora sou o PM São Paulo. Olha só, olha que legal. Então, através do método, né? Resumindo a parada. Através da nossa metodologia, ele chegou lá e realizou o seu sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo. Mas, Marcão, o que é a tríade do método da MPP? Eu também quero usar esse método. Vamos lá. O que é a tríade do método da MPP? Já está aqui, ó. São, se liga, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, o método, resumindo a parada, é para todos. É isso mesmo. Foi através do método que o Elton chegou lá. Vamos lá. Falando aqui da tríade do método da MPP. Falando aqui dessas três técnicas, né? O que você vai aprender com essas técnicas no nosso curso da Pmerge? Olha só. Vamos lá. Vou falar de cada uma separadamente para vocês. Vamos lá. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Então, se liga na parada. Vamos lá. Ô, Marcão, quero virar papai Mike. Eu preciso da sua ajuda. Então, se liga aqui no tio Marcão. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. O que você vai aprender com a primeira técnica? Vamos lá. Primeira técnica. Método 250 ou método das marcações. Esse é o nomezinho de batismo da primeira técnica. E com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso da Pmerge é interpretar. Cabeça de gelo. Você não é mais aquele aluno agoniado, aquele aluno maluco. Você agora tem um método. Então, primeiro você vai interpretar. Então, no nosso curso, primeira coisa. Interpretar. Já sabe interpretar. A gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Resolver. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método, que é a técnica R. Pô, Marcão, entendi. Então, primeiro interpreta, depois resolve. Exatamente. Então, com a segunda técnica, o que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo de aprendizagem que você vai desenvolver no nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar ali a matéria, de tanto você exercitar, você acaba memorizando ali os macetes, os bisus, que com certeza vai fazer você ganhar muito tempo na prova. Porque não tem só matemática, tem as outras matérias. Então, com a segunda técnica, resumindo. Você vai aprender ali as malandragens de prova. É o que vai fazer você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 20-80, é a prática. No nosso curso da PEMERG, é 20% de teoria e 80% de prática. 80% de exercício. Então, são muitas questões, são vários exercícios. Por isso que aqui os alunos aprendem, né? E conseguem acertar 80% ou mais das questões. E você seguindo a tríade do método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Marcão, quero aprender um método. Então, vamos lá. Nada mais que justo, né? Agora, você degustar, né? Você degustar um pouquinho do nosso método. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que comprou o nosso curso. A galera que já estuda com a gente. Então, vamos lá. Você já conhece o método. Agora, vamos aplicar. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Olha aí. Primeira questãozinha na tela. Sem quiri, quiri, corococó. Agora, concentração total. E vamos que vamos. Primeira coisa que você vai fazer na questão. É interpretar. Legal? Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Você que não sabe. Sublinhar para interpretar. É um mantra. Já fixa isso na tua mente. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. É repetição. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. interpretando aqui a primeira questão. Uma fábrica produz nos quatro primeiros dias do mês de março um total de tal, 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 tal de bolas. Esse número equivale a... Então, família, analisando aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão sobre potenciação. É uma questão de matemática básica sobre potenciação. E ele quer saber o valor numérico, né? Disso aqui, ó. Dessa continha aqui, ó. Dessas potências aqui. O tarado por conta, né? O cara que não tem método. O cara que estuda pelo jeito tradicional. Ele vai desenvolver aquela potencia ali. E vai fazer aquela conta. Né? Vai acabar a prova e ele vai estar lá fazendo. Só que aluno MPP é um aluno diferente. Por quê? Aluno MPP, ele tem o método. Né? Então, aqui, cabeça de gelo, ó. Interpretou, resolve. Já sei qual é o assunto. E já sei o que a questão está pedindo. Já interpretei. Beleza. Primeira etapa, né? Cumprida. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Interpretou? Resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. No nosso curso é assim. Né? Você vai aprender a forma correta. Então, qual é a forma correta de se resolver uma questão de potenciação? É você dominar as propriedades. Simples assim. Falou em potenciação. Você tem que saber ali as propriedades, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Né? Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E assim sucessivamente. Então, falando em potenciação, o guerreiro tem que saber. Ele tem que dominar as propriedades. Só que aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou usar um artifício. Marcão, o que é artifício? O artifício, numa linguagem nossa, seria uma malandragem. Eu vou chamar a potência 2 elevado à décima de A. Eu vou chamar essa potência de A. Por quê? Isso vai facilitar a minha vida. Ó. 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, com um somatório de várias potências iguais, você vai usar essa malandragem. Você vai usar esse artifício. Ou seja, você vai chamar a potência de uma letra. Ah, Marcão, pode ser qualquer letra? Pode. Então, eu escolhi aqui a letra A. Então, se eu chamar aqui cada potênciazinha dessa aqui de A, olha o que vai acontecer. Substituir, né? Então, vai ficar aqui. A mais A mais A mais A. Isso daí vai dar quanto? 4A. Ó, já melhorou a parada. Só que o A é quem, na verdade? O A é 2 elevado à décima. Então, eu vou mudar aqui agora. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 4 vezes A. Só que A, na verdade, é quem? 2 elevado à décima. Olha como facilitou a minha vida. Só que 4 é uma potência. 4, na verdade, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso vezes 2 elevado à décima. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Vou dar o fatality agora. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. Então, 2 mais 10 vai dar quanto? 12. Então, aquela continha ali equivale a 2 elevado a 12. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, não acredito. É isso aí. Olha como ficou fácil usando ali o artifício. A concorrência vai querer desenvolver ali aquela potência. Só que você já no curso, você vai fazer vários exercícios e você já vai dominar a parada. Você já vai bater o olho e vai fazer, caramba, eu tenho que usar aquela malandragem que o Marcão ensinou. Ah, Marcão, é uma coisa nova. Claro, você está vendo aqui pela primeira vez. Pô, né? É como se você desse o primeiro beijo na boca. Você está assim meio, né? Meio tímido. Mas lá no curso, imagina, vários exercícios, a coisa vai entrar na tua mente. A coisa vai entrar na tua mente. Então, primeira questãozinha foi para a conta, né? Passamos agora para a próxima questão. Com certeza, esse assunto vai estar na tua prova. Vamos lá. Analisando aqui a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma caixa de papelão, de forma, na forma de um prisma reto, de base retangular, tem suas medidas indicadas na figura. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Essa caixa está com 3 quintos de sua capacidade total preenchida. Deixa até eu sair daqui que ficou em cima, né? Preenchida com sabão, né? Em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 centímetros cada uma, o número de porções obtidas será... Vamos lá. É uma questãozinha, né? De geometria espacial. É uma questãozinha de geometria espacial. Que envolve a ideia de volume. Como é que eu sei que a questão é sobre volume? Pelo contexto. Ele falou ali em capacidade. Capacidade é a mesma coisa que volume. Então, é uma questãozinha de geometria espacial sobre volume. Então, já analisei. Beleza. Analisou, resolve. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R, né? Volume. Beleza. É uma questão sobre volume. Mas volume de quê? É o volume do cilindro? É o volume de uma pirâmide? É o volume de uma esfera? Nesse caso aqui, é o volume de um prisma reto de base retangular. Em outras palavras, é o volume do paralelepípedo. Na tua provinha, ou é paralelepípedo ou é cubo. Tá legal? Não viaja muito, não. Ou é paralelepípedo ou é cubo. Beleza? Vai cair um dos dois. Tá? É a matemática básica ali. Que não é tão básica, né? Ele fala básica, mas com certeza vai cair alguma coisa de geometria na tua prova. E é nessa parte, né? Diária e volume das principais figuras. Nesse caso, como eu falei, é o volume do paralelepípedo. E para encontrar o volume do paralelepípedo, é só você multiplicar as dimensões. Legal? Em outras palavras, volume é igual a CLA. Aí vai ajudar você a memorizar. CLA. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Multiplica todo mundo. E vai ser feliz. 5, vezes 20, vezes 25. Isso daí vai dar 2,500, né? Vai dar 2,500. Então, essa é a capacidade centímetros cúbicos. Essa é a capacidade do paralelepípedo. Legal? Essa é a capacidade do paralelepípedo. Só que a caixa está com 3 quintos, né? Da sua capacidade. Então, não tem ali 2,500, né? Tem ali, na verdade, 3 quintos. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Eu tenho que pegar 3 quintos de quanto? De 2,500. T dadou, multiplicou. Então, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Quando não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. Tá? Então, aqui é 3 quintos vezes 2,500 sobre 1. Aí, tem duas maneiras de você resolver isso daqui, ó. Você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo e depois dividir um pelo outro ou simplificar, que é o que o tio Marcão vai fazer aqui agora. Ó, eu vou cortar aqui, ó, o 2,500 com o 5, né? Então, cortando aqui 2,500 com 5, ó, ou, ou, isso daí vai dar quanto? 500. 500 vezes 3 vai dar 1.500. Então, a capacidade é de 2,500. Só que ali não tem 2,500. Ali tem quanto? 1,500. Então, agora, a situação é a seguinte. Ele quer saber quantas porções eu consigo montar, né, com esse volume aqui. Aí, eu vou fazer uma regra de 3, ó. Uma porção equivale a 125 centímetros cúbicos e x porções equivale a 1,500 centímetros cúbicos. Marcão, não acredito. Pode acreditar, filhão. Aqui, ó, cruzou, ó, multiplicou, só a alegria. 125x é igual a 1,500 vezes 1, que vai dar 1,500. x vai ser igual a 1,500 dividido por 125. x vai ser igual a 12. Então, eu consigo montar 12, né, porções. Legal? Então, olhando ali, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Bravo. Marco o V da vitória. e vai ser feliz. Marcão, não acredito que o método MPP, né, traz realmente, né, essa facilidade. Eu não estou acreditando ainda. Eu estou aqui, né, boquiaberto, porque em 20 minutos de aula, pô, já aprendi aqui tanta coisa, né? E para mostrar para você que o método, né, realmente funciona, né, eu trouxe aqui para vocês, né, coloquei aqui, melhor dizendo para vocês, um outro depoimento. Eu preciso, né, mostrar para você que eu estou falando a verdade. Olha só esse depoimento, né, de uma aluna nossa. Olha que bacana, ó. Quero agradecer a Deus por ter colocado o tio Renato e o tio Marcão no meu caminho. Professores incríveis que me arrancaram o trauma que tinha de matemática. Sempre fiz provas de concursos e nunca acertei nem a metade das questões. Olha só que legal. Recentemente, fiz a prova do MP São Paulo acertando doze de quinze. Erros bestas. E a prova da PM São Paulo? Gabaritei. Olha só. Obrigada, meus mestres, por toda a atenção, cuidado e disposição. É só confiar e o mais importante, ó, seguir o método. Amo as aulas. Amo o método. Amo vocês. serei para sempre aluna. Beijo. Muito obrigada. Juntos conseguiremos. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, né, e aprovam, né, a prova está aqui, né, a prova, né, está aqui, né, que realmente o método aprova, né, os nossos alunos. Se você quer aprender e ser aprovado como eles, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso, tá? Você vai levar um curso, né, completo de matemática básica, um curso completo de matemática, o mais importante, você não está sozinho, abaixo de cada aula você terá o suporte ao aluno, né, o suporte, tira a dúvida do aluno, e mais quatro bônus exclusivos, né, bônus um, tá, um estudo dirigido, bônus dois, um e-book, né, com questões comentadas de matemática, bônus três, um cronograma, tá, pra PEMERG, pra você ter uma orientação ali do que estudar, e o bônus quatro, seriam mais seis meses, totalizando um ano de acesso ilimitado. Realmente, esse bônus é incalculável. E o preço, né, é só você fazer ali a continha de padaria, ó, se somarmos aqui, ó, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito, né, o curso já está com uma mega promoção, então, aproveite essa oportunidade, tá, porque ano que vem, quando sair lá mesmo o edital, tudo mais, esse preço vai mudar. E, um adendo, tá, dia vinte e nove, tá, dia vinte e nove do doze, é aniversário do MPP, né, aniversário de oito anos, e quem ganha o presente é você. Então, dia vinte e nove, você terá uma condição ainda melhor pra comprar esse curso. Então, se você tem interesse, tá, dia vinte e nove, apenas no dia vinte e nove do doze de dois mil e vinte e dois, apenas nesse dia. Ah, Marcão, tô vendo esse vídeo aqui no dia trinta, já não vale mais, é apenas no dia vinte e nove, tá, apenas no dia vinte e nove, tá legal, você vai ter acesso aí, né, a uma condição ainda melhor. Vai ter um descontão, né, vai ter mais um desconto em cima desse aí. Então, pra você não perder essa oportunidade, entre para o grupo do WhatsApp, tá legal, porque esse desconto vai rolar lá. Beleza? Ah, Marcão, quero comprar o curso. Então, deixa pra comprar quinta-feira, dia vinte e nove. Legal? Porque dia vinte e nove vai ter uma condição ainda melhor. Ó, o preço já tá bem, bem bacana, né, e quinta-feira a gente vai melhorar ainda mais isso daí pra você. Tá, entra aí no grupo do WhatsApp. O Júnior tá colocando aí e aqui na descrição também vamos, né, colocar pra você. Beleza? Legal? E vamos que vamos. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente desenrolar. vamos lá. Cuchilô, caixinho bucai. Pô, Marcão, vou comprar. Entra aí no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Começando aqui o pagode, sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles, ó. João tem hoje vinte e dois anos. Lembrou que há oito anos, nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Nesse mesmo dia do ano, quando Maria tiver trinta e cinco anos, João terá. Então, analisando aqui, né, é um probleminha, né, é um probleminha que envolve, né, as quatro operações, que envolve, né, em outras palavras, operações básicas, né, você vai ter que fazer ali uma continha, vai ter que somar, agora vai ter que subtrair, vai fazer uma continha, né, aí chamamos, né, na interpretação, ali na análise, nós chamamos de probleminha, né, que envolve, essa questão é um probleminha que envolve, né, as quatro operações, legal? Então, para resolver esse probleminha, que envolve as quatro operações, você vai ter que fazer uma continha, simples assim, é uma questão argentina, questãozinha argentina, ganhar a copa, mas não é nada daquilo que eles, né, vai chegar até, faltam, né, cinco, aqui é penta, lá é tri, aqui é penta, então a gente está na frente deles, então é questãozinha argentina, não é nada daquilo, né, que eles pensam, pô, não, não é nada daquilo, questãozinha argentina, goiabado, vem comigo, João, e aqui Maria, ó, olha como é fácil, você vai fazer uma continha, ele falou o seguinte, ó, ele tem 22 anos, há oito anos, então há oito anos atrás ele tinha quanto? 14, não é isso? Só diminuir, há oito anos ele tinha 14, sua irmã tinha o que? A metade, então qual é a metade de 14? 14, 7, fiz nada demais até agora, a pergunta é a seguinte, quando Maria tiver 35 anos, qual é a idade do João? Aí é só você lembrar do Cazuza, né, o tempo não para, pô, quantos anos se passaram para Maria? Ó, ela tinha 7, pô, ficou com 35, então se passaram aqui 28 anos, se se passaram 28 anos para Maria, com certeza se passaram 28 anos para o João, o tempo não para, então o João teria quantos anos? É só fazer a continha, 14 mais 28 vai dar 42, então o João teria 42 anos, gabarito letra A, e essa foi a nossa última questãozinha, não acredito que essa aula acabou, é isso aí família, finalizamos aqui mais uma aula Papo Emerge, aproveite aí para baixar o material da aula, baixa o material da aula, e eu vou deixar aqui um presente para você, que é o resumo, né, que é o resumo da aula, com todas as minhas anotações, então, para você ter acesso ao resumo, entre para o grupo VIP da PM, tá, da Pmerge, temos um grupo VIP, e ali nós trocamos ideia, né, disponibilizamos alguns materiais, então, vai lá para o grupo, que daqui a pouco nós colocamos o resumo para você, tá legal? Então, é isso aí família, muito obrigado, espero que você tenha gostado, se essa aula te ajudou, deixa um comentário aqui no vídeo, né, de como essa aula te ajudou, se você gostou, dá aquele likezinho, e coloca aqui, como essa aula te ajudou, beleza? Então família, um forte abraço, tamo junto, e matemática, ó, é o que, ó, para passar, valeu família, tamo junto, abraço.